Olá pessoas do mundo e arredores, eu sou a Nicole e sejam bem vindos ao meu canal para o último vídeo de 2019. Porquê? Porque vai acabar o ano e como vai acabar o ano, nós vamos fazer um rewind do que foi o 2019, porque eu gostei de ser feito mesmo em 2018. E que ano enchei que foi este 2019, hein? Só coisas boas. Vamos lá descobrir o que é que aconteceu neste 2019. O meu primeiro vídeo de 2019 foi um gameplay React ao Resident Evil 2 Remake. Borrei-me toda, borrei a cueca, tal como dizia a descrição. E vamos lá ver um bocadinho disso, juntamente com os outros gameplays que eu fiz durante este ano. Claro, salientando aqui o facto de que uma das gameplays, aliás, foram três, foi React dos primeiros minutos, React ao final e React a ter ganho a platina do jogo. Que foi Death Stranding, que era o jogo que eu estava à espera desde que foi anunciado, porque eu sempre fui fã do congínio e do trabalho dele. Vão ter reparado aqui no MMORPG de Zelda, que foi feito por brasileiros que me convidaram para fazer este vídeo e eu espero que vocês tenham gostado disso também. Vorten Gamerink também me convidou para fazer publicidade ao seu evento de Fortnite. Vorten Gamerink também me convidou para fazer parte da Moshpite Gaming, que agora é uma parte da minha vida tão grande que eu já nem sei explicar. Estou mais que agradecida por este convite, tem sido uma experiência única e tem-me feito ver as coisas de uma perspectiva muito diferente. E aprendi muita coisa e tenho evoluído muito enquanto pessoa e enquanto gamer e enquanto pessoa que faz vídeos, whatever. Então sim, deixo-vos aqui um bocado das reportagens que fiz para a Moshpite Gaming e também que fiz com a Moshpite Gaming para o meu canal. Tchau! 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 Em muitos destes eventos, obviamente, esteve o pessoal da New Gen, que fez um ano, a New Gen fez um ano, este ano fez um vídeo sobre isso, fez um ano, e está aqui um vídeo sobre o ano da New Gen. Fiz Unboxings Respondi às 10 perguntas da Sagara? Falei de assuntos polémicos, como foi o caso do Cone Osiris, da Eurovisão, e como foi o caso do artigo 13 novamente. Traduzi as músicas do Quimarréio e fiz uma paródia muito engraçada. Fiz covers! Dizes para eu parar, dizes para te deixar, mas se eu não tentar, não me vou perdoar. Dizesse em uma paródia muito engraçada. 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 Ajudei-vos com troféus Reagei a uma outra coisita fora do contexto Fiz o primeiro vídeo da minha série de caçada gamer Conheci a Mister Zombie e se vocês ainda não o conheceram já deviam ter conhecido Lancei a minha série 1001 jogos para jogar antes de morrer E pronto, acho que foi esta o meu 2019, com tanta coisa boa a acontecer e com tanta evolução que tive, acho que só tem por onde continuar a ser melhor e tenho certeza que vai ser melhor Se eu disse que 2018 tinha sido melhor que 2019 e ia ser ainda melhor, estava certo E portanto, eu espero que agora em 2020 seja melhor ainda, superior e é para ter tudo E é para ter estado toda Tanto pessoal, até ao próximo vídeo Até para um ano e até mais!